Minerva diz que Rússia suspendeu temporariamente a importação de carne bovina no Brasil. Minerva diz que o Serviço de Fiscalização Veterinária e Fitosanitária da Rússia informou a suspensão temporária das importações de carne bovina do Brasil, medida ainda não confirmada pelo Ministério da Agricultura Brasileiro. Nos últimos 12 meses, a Rússia respondeu por 6,6% das exportações da companhia. A demanda russa será redirecionada para as unidades do Paraguai, Uruguai e Argentina, a fim de anular o efeito dessa suspensão.